Legal, hoje que o Atlético enfrenta o Santos no Independência, e Dadá Maravilha, você que é um cara folclórico no futebol, sabe que a mística é muito importante, né? E como é? Então, seguinte, Gabriel, fala do assunto e depois a gente entra em outro assunto referente ao Independência, porque teve uma multa lá, Dadá. Fala, Gabriel. Verdade, com certeza, a gente espera isso, né? No início nós não tivemos uma sequência boa e agora retomamos essa mística do Horto aí de jogar com o apoio da nossa torcida, torcida ali junto com a gente. Então a gente vai encarar esse jogo do Santos como uma final para a gente continuar nesse embalo, nessa retomada nossa dentro de casa. Feiro, vencido pelo Atlético, né, Dadá Maravilha? Teve aí um apagão e por esse apagão o Clube Atlético Mineiro foi montado em 14 mil reais. 14 mil. É uma graninha, né? Mil reais por minuto foram 14 minutos de paralisação, Sérgio? Quartamente. Sérgio, você tem algo a reclamar desse apagão, Sérgio? Não, tem reclamado o time nesse dia aí. O apagão do Cruzeiro, né? O apagão teve foi do lado azul. Dadá ficou bonito, mas não pode, né? Infelizmente, né? Logo mais, Dadá, como é que vai ser contra esse peixe que você já fisgou tantas vezes, Dadá Maravilha? Eu tenho certeza que dessa vez o galo vai jogar o futebol que jogou contra o Cruzeiro, que rebentou o Cruzeiro e vai rebentar o peixe. E hoje tem Atlético no Independência, de olho no peixe. Olha o galo se aquecendo. É correr para melhorar o rendimento em casa. Olha só, em seis jogos em Belo Horizonte e outros seis fora, a dança dos números indica. Duas vitórias no Independência, duas em outros estádios. Dois empates aqui, três lá fora. Duas derrotas no Horto e apenas uma longe de BH. Então é o seguinte, hoje o técnico Roger Machado está com um olho no galo e outro no peixe. Olho no galo. Porque nos últimos 15 pontos disputados, o Atlético conquistou 11. A meta é melhorar isso aí, chegar pelo menos a 95%. E olho no peixe, porque é o adversário de hoje. E aí, é em cima do peixe que começa a nova arrancada. A arrancada para subir, a melhora no aproveitamento em casa, inclui necessariamente a volta da mística do Independência. Acredito que a gente tem que tentar manter o mesmo nível os dois tempos, não é jogar só um tempo, jogar nos dois tempos. Para a gente conseguir a sequência boa dentro da Independência, porque a gente sabe que fora a gente está com uma postura mais defensiva, jogando mais no erro do adversário. Então, a maioria dos times fazem isso no Campeonato Brasileiro. Joga muito forte dentro de casa e fora de casa eles vão com uma postura mais defensiva. Para isso, Roger Machado conta com reforços importantes. Otero, que está novamente à disposição, depois de uma entorce no tornozelo esquerdo. E Gabriel, que volta ao time. Ele foi poupado contra o Botafogo e está prontinho para o duelo de logo mais. Pronto de novo. Foi só uma prevenção mesmo, que eu vinha de uma lesão muscular. Em seis, sete dias, joguei três jogos. Então, eles acharam melhor prevenir no jogo contra o Botafogo, para não houver uma lesão, um risco maior. Mas, graças a Deus, estou 100%. É isso aí. Dada Maravilha, o que você prevê, então, com essas boas notícias do Atlético para hoje à noite? Bem, pelo que eu vi no último jogo, a expectativa é no mínimo de três. Três a um. Três a um para o Atlético. E é arrancada. Porque o garo gosta de peixe. Vamos bicar o peixe. Vamos bicar. Tchau.